Um mistério está acontecendo aqui em Marabá. Nos últimos três meses, três corpos foram encontrados boiando aqui no rio Itacaiunas. O primeiro caso que chamou a atenção aconteceu no dia 28 de agosto, quando um homem com uma camisa enrolada no pescoço e uma sacola plástica amarrada em sua cabeça foi encontrado boiando no rio Itacaiunas, nas proximidades do balneário do Vavazão, no bairro Liberdade. Depois, no dia 17 de setembro, mais ou menos aqui na minha frente, nas proximidades da vila Canaã, na Marabá Pioneira e também no rio Itacaiunas, outro corpo foi encontrado com marcas de perfuração na cabeça. E agora, no sábado, dia 21, novamente no rio Itacaiunas, um homem foi encontrado morto, lá nas proximidades também do balneário Vavazão. Ele estava com as mãos amarradas para trás e um tiro na cabeça. E, de acordo com os rabeteiros e também com o corpo de bombeiros que realizaram o resgate do cadáver, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição. A Polícia Civil investiga os casos de forma separada, obviamente porque não há nenhuma ligação ainda entre esses casos. A única coisa que eles têm em comum é que, ao que se vê, o rio Itacaiunas vem sendo usado para desovar corpos de vítimas de assassinatos aqui em Marabá. E esse caso de sábado, dia 21, e também os outros, vem sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. A vítima foi identificada como Vitor Daniel Constantino, de 22 anos, e possuía lesões pelo corpo e indicativos de tortura. A polícia esteve no local, porém, de informações, o trabalho pericial foi realizado e nós trabalhamos com o objetivo de elucidar esse crime e capturar os seus autores. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.